Música Ali, coitado, acho que não pega nenhum bagra ficando Música 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 Bagra ficando é muito, né? Música Pega meu labado, hein? Música Estava dando zoom ali pra poder tirar fotos É, galera Vocês devem estar se perguntando aí Quem é mais próximo aí a mim Como que eu estou nesse sol? O sol de agora, ele é O sol das Oito São oito e vinte e sete Não é pra começar a esquentar um pouco Aí estou com o protetor Estou falando baixo Porque não é certo a gente ficar conversando Onde a pessoa está pescando Então o peixe, ó Tirar uma selfie aqui O mal de quem pesca é isso aí, ó Fala que vai embora Mas a esperança volta E acho que vai pegar até tubarão Música Galera, antes de finalizar o vídeo Como eu disse aí Aquele respeito do sol Eu trouxe meu protetor solar E já vim com ele, ó Né? Então Esse sol também não faz mal, não Só que agora vai começar a esquentar mais Já começou, né? Só que vai esquentar bem mais E Tipo assim É Estou protegida, ó Calça, safato Essa blusa Eu vou embora com ela Pode estar fazendo o calor Que pô Para não ficar pegando o sol no braço Então é isso Eu vou finalizar o vídeo Depois Não estou usando nada O celular ficou lindo Do jeito que estava Vixi Maravilha Então pessoal Eu estou olhando ali Porque eu ia finalizar o vídeo lá Aí o rapaz Vinha E agora ele passou lá Eu estava olhando se ele vinha para cá Ou se era para lá Então pessoal Essa blusura concluída Já peguei Já Verdura Não que eu viesse Para pegar a verdura Só Né? Mas é isso Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Comenta e compartilhe Se vocês ainda não são inscritos No meu canal Se inscrevam Até mais Se Deus quiser Eu vou na rede Porque Se eu vier aqui na roça E não for nessa rede Eu acho que vocês me matam, né? Eu já viro Quem não tem alho É só dar um inscritos Eu tenho uma deitada Nessa rede aqui Porque eu sou rica Eu já viro Eu já viro Tá calmo, pra frente. A CIDADE NO BRASIL 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 Vai vir alguém? A CIDADE NO BRASIL 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 A CAFEI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CAFEI A CAFEI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então pessoal, como eu disse, sempre que eu vou lá, eu gosto de pegar para doar para as pessoas, né? E hoje eu vou levar no mesmo lugar que eu levei da outra vez, lógico eu não vou citar onde, que é falta de ética, mas é porque da outra vez eu trouxe verdura para algumas pessoas e essa outra pessoa não teve como eu entregar. Para ela, quer dizer, né? Trazer para ela. Então, eu fiz de entregar, trazer a taioba, aí peguei cebola e guim. Feliz lindas, né? Então é isso. Tchau. Gente, fazer o bem sem olhar aqui. O que a mão direita dá à esquerda, de forma alguma, pode ficar sabendo. Eu falo que eu estou dando aí, né? Doando as verduras porque é bom que as pessoas saibam, né? Que a gente faz um bom uso dessas coisas. É bom que serve de referência para outras pessoas, motivação. Porque vocês estão vendo que eu estou em tratamento e não deixo, vou deixar já mais de liroça para poder ajudar outras pessoas. Porque de lá eu estou recebendo ajuda e muita. Porque verdura eu vou falar para vocês, viu? Então aí quem vai assistir o vídeo vai ver que eu estava com a blusa de frio na cabeça. Vocês podem ver, ó, que não pega só com esse boné, com o outro. Aí eu ficava numa posição que o boné fazia sombra e a blusa para tampar aqui. Entendeu? Então é isso. E aí 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 Tchau, tchau.